Boa noite. O Jornal Policial sai hoje de sua linha. Foi buscar lá nas Minas Gerais uma lenda. Uma lenda que anda de boca em boca desde 1700. De maneira atualizada foi feita uma adaptação pela equipe do programa, que não procurou os locais por onde o legendário Sete Orelhas esteve. Sim, Sete Orelhas. Porque esse é o nome de um vingador que fez história no mundo do crime quando Minas Gerais ainda era uma capitania. E até na Europa, menos do Brasil. A equipe do Jornal Policial chegou até o norte de Minas Gerais, inclusive. E aqui está, de forma mais real possível, a lenda de Januário Garcia, Os Sete Orelhas. Bom, mãe? Está muito bom, não. Por último, eu ando com muita saudade do pai. Faz falta. Agora mesmo vindo o pasto. Os homens do Chico e da Silva estão abrindo o caminho. Até a rede de arame estão pondo. É. Eu sei que é o pasto que eles querem. Por último, tem sumido muito boi nosso. Eu gostaria, João, que você fosse lá agora, agora mesmo, e fosse ver se nossos boi não está entrando nas terras do Silva. Ah, pois eu vou. Eu já estou com o sangue quente. Vai com Deus. Como é, seu mané? A cerca ainda vai muito tempo? Três dias, uns três dias. Uns três dias ainda? É, mais ou menos. Olha, meu pai quer a cerca rápido. O gado está escapando. Mas tem que ir rápido aí, viu? Eu vou meter o bambu aqui e isso sai nos três dias, tá? É, esse gado não pode continuar assim. Certo, está certo. Não tem gado. É ou não é? Então, vamos... Tem que ir rápido. Vamos tocar aqui e quer ver. Quer ver só. O gado está escapando daí. Aí o meu pai fica furioso. Espera, com três dias está pronto. Ah, três dias ainda? Três dias. Poxa. Três dias está pronto. É, tem que ir o mais rápido possível. Antônio da Silva. Só podia ser da raça de vocês. O que é que você está falando aí, ó? Essas terras aqui tudo é do meu pai. É da família Garcia. Ah, que da família Garcia. Vocês dos Garcia são muito gozados. Todas as terras são de vocês. Vocês querem sempre ter razão. Nós temos razão. Vocês estão colocando a cerca no lugar errado. É, essas terras é do meu pai. Nem aqui, nem no inferno. Ah, João Garcia, você fala demais. Você, teu pai, o teu pai, então tudo é dele. Terra, terra, é, João, é Garcia, Garcia. Você só é homem quando está com seus seis irmãos. Olha, eu não preciso dormir os seis irmãos, tá? Eu dou conta sozinho. Olha aqui. Macho. É, macho. Olha, Garcia, é você que está provocando, viu? Olha, eu não quero conversa com você. E por falar nisso, eu vou embora que eu ganho muito mais. Olha, não é isso. Fica com conversa com o Garcia. Vai, amarela. Vai. Meu Deus. O pai acabou de morrer. Então, são duas notícias ruins. E parte dela é que levou o pai para a sepultura. Esses Garcias voltaram. E vão estragar toda a nossa demarcação de terra. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que vingar. Eu também acho. Eu acho também. Eu também. A gente tem que vingar. Não pode ficar assim. Temos que vingar. Não pode. Não pode. Januário, eu não tenho muito tempo de vida. Ah, deixe pensar isso. Tire isso da sua cabeça, pai. Januário, eu quero que você me prometa uma coisa. Tome conta do seu irmão João, mais novo, e da honra da nossa família. Está bem. Eu prometo. Prometo tomar conta do João e de toda a honra da nossa família. Por todos os dias que eu viver na terra. O senhor pode estar descansado, pai. Eu prometo. E aí E aí Tchau. Tchau. João Garcia! Você não é valente? Venha me pegar! Ou me igual você, eu pego aqui em qualquer lugar. Vai! Eu quero ver a sua coragem! Que vim onde eu quiser! Tchau, tchau! Fala aí! É aí que eu te quero! Agora nós! Vamos ter o nosso acerto de contas! É aí que acampada! Só foda-se é o Silva mesmo! Só foda-se que eu vá traiçoeiro! Enfente um a um! Cara a cara! Essa aí, vocês não querem ser dono de todos, meu Garcia! Ai! Ah! Ah, porra! Januário! Aí, mano! Chega! Pega! 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 Ô, João! João! Receba! Pega! Pega, João Paulinho! Pega! Pega lá! Pega lá! Pega! Pega! Ajuda! 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 João! Aê, Bento! Amarra forte! Esse porco não cai! Cadê sua valentia? Boa, João! É isso aí, irmão Bento! É, João Garcia! Tu vai ver como que um porco perde o couro agora! Aê! 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 Ai, 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 ai. Ai, João Garcia, você não é macho? Ei, cadê o macho que existe em você? Sumiu? Meu susto. Ah!!! Sanzangró, pessoal! Porra que vem, ceilingíriel? Coloca aqui. Quem dá esse giro com o fogo comer? Vai, vai. Vai. ducido. Sacando. O meu pé volta pra essa merda desses estrelos. Meu Deus, mataram meu irmão João, nossa senhora, meu Deus. Meu Deus, meu irmão querido, eu quero justiça. Eu juro, João, que eu me vingo, eu vou matar os Silvas todos, um por um, todos os sete. Vou botar a orelha de cada um aqui, vai levar para o resto da vida, João. A orelha dos Silvas de todos os sete. Mas vai aqui, vai aqui, o diabo vai servir de testemunha se for preciso, João. Mas eu me vingo, perante, eu vou me vingar. Eu me vingo, você morreu, meu irmão, dizendo que era homem, e nós somos homens. Eu vou me vingar de todos os Silvas, orelha por orelha, dente por dente, olho por olho se for preciso. Mas eu me vingo. Eu vou me vingar do lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se bem que ele estava com o coração mais desafogado, ainda porém pairavam, no caso, algumas mágoas. Os Sete Orelhas caminhou em direção às margens do São Francisco. Indagou por toda parte sem obter nenhum indício dos três irmãos que restavam ainda para completar a vingança. Atravessou rios, sofreu todas as sortes de intempéries, subiu por montanhas, mas não desanimou. A justiça estava com ele. Pelo menos, era esse o seu entender. Mas, era uma tarde do mês de junho, quando... Bem, vejam só. Orelhas caminhou em direção. 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 E aí Boa tarde Tem alguma festança aqui na cidade hoje? É, mas... A cidade é dos Silvas Dos Silvas? É Luiz Silva e Maria Souza Estão aqui unidos Para se unirem No Santo Sacramento Como manda a Igreja de Deus Na presença do Pai E dos fiéis, irmãos Você se compromete a viver uma vida digna De marido e mulher? Sim 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu vos declaro marido e mulher Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu vos declaro marido e mulher O que Deus uniu O homem não separa Os monges podem se beijar Os monges podem se beijar Fala em paz Que o Senhor vos acompanhe Que o Senhor vos acompanhe Amém 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 E aí 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 E aí